Aleluia! Aconteceu algo tão bom essa semana, semana passada. Ultimamente o Senhor tem me esmagado. As últimas ministrações tem sido muito esmagamento. Eu não sei quem é que gosta das coisas, ter tudo certinho, pra gente ficar mais seguro, não é assim? A gente gosta dessa segurança. Mas muitas vezes quando você vai caminhar com o Senhor, Ele vai tirar as seguranças terrenas que você tem e Ele vai te convidar a confiar nele de todo o coração. Constantemente nós passamos por, eu não sei se você vai se identificar com isso, mas constantemente nós passamos por lutas e aflições. Deus vai lá, dá o livramento, nos ajuda, nos dá graça. Mas na próxima aflição a gente já está duvidando de novo. A gente está com medo de novo. Eu tiro por mim quantas vezes, eu sei que o Senhor tem dado livramento e cuidado, mas quantas vezes o meu coração quer ficar ansioso, preocupado. Então nós precisamos realmente parar de falar em confiança e confiar. Nós precisamos falar menos e viver mais. Esse é o clamor do céu nos últimos dias. E foi bom porque Deus Ele dá um oásis no meio do deserto, tempos maravilhosos, onde Ele foi compartilhando essa palavra comigo aos pouquinhos. Tanto que quando eu fui hoje escrever essa palavra, eu tive que resgatar de várias notas que eu tinha escrevido enquanto eu estava no avião, enquanto eu estava no carro, enquanto eu estava cozinhando, enquanto eu estava conversando com alguém. Várias frases vinham, mas eu não sabia que era para essa palavra. Hoje, quando eu fui juntar, toda palavra estava pronta, em várias notas e realmente Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus nos dá um quebra-cabeça, não nos dá tudo pronto. E a gente vai montando. E essa palavra, ela foi assim, são as conexões de Deus. Gente, algo que eu tenho aprendido com o Senhor é que existem algumas conexões e as mais poderosas na nossa vida é Deus que faz. Principalmente, tem mulher solteira aqui, gente? Levanta a mão aí bem alto. Isso, bem alto. Vai tomar um som sobre a sua vida hoje. Tem gente que vai abaixar a mão. Não, mas casamento é bênção. É muito bom casar. Principalmente, quando a nossa conexão vem do Senhor. Quando é Deus que escolhe a pessoa para nós. Quando Deus traz uma conexão que vem do alto. E eu quero te abençoar que você case com uma conexão de Deus. Nós vivemos um reino de conexão. E é tão bom falar disso hoje, porque a forma que Jesus ministrava com os seus discípulos era muito simples e muito cotidiana. Enquanto os rabinos, enquanto aqueles fariseus, eles gostavam muito de ter palavras difíceis. Você já conheceu alguém que você conhece na intimidade, mas quando essa pessoa pega o microfone, ela se transforma em uma... Hein, gente? Começa a falar até em outras línguas, né? Assim, começa a falar um x. E a pessoa se empolga, né? A pessoa se empolga, começa a falar uns provérbios. Enfim, a pessoa acha que estar erudito, falar difícil, vai trazer muitas vezes mais, sei lá, confiabilidade às pessoas. Mas a verdade é que Jesus fez o caminho contrário como tudo. Jesus foi muito simples. Jesus, quando Ele ia estabelecer verdades profundas e eternas dentro de nós, Ele usava parábolas. Né? Ele usou parábolas tão assim, eu digo, meu Deus, tão simples. Igual Ele falou, olha, um pai tinha dois filhos. Muita gente conta essa parábola achando que realmente isso aconteceu. Gente, Jesus estava contando uma história para infiltrar o ensinamento. É mais ou menos aquilo que a gente faz com os nossos filhos. Quando a gente vai explicar, principalmente eu hoje visualizo muito isso na Isabela. Eu vou transferir a mensagem de uma forma mais simplificada para ela. É igual as Bíblias, né? Que tem aí a nova tradução na linguagem de hoje. Como é bom quando a gente está caminhando com o Senhor. E aí vem aquela tradução, aquela maneira simplificada de uma verdade profunda. Isso é parábola. E eu vou usar essa forma que Jesus usava para ministrar nessa noite. Porque é algo muito, muito corriqueiro. Cada uma de nós, eu acho que se não dizer todas, mas 99,9% tem um celular na mão. Tem um celular aí na bolsa. Nós estamos conectadas o tempo todo. Nós estamos, nós entendemos, por exemplo, agora. Nós entendemos que existem algumas informações que nós não pegamos com a mão. Mas nós acessamos na nuvem. Isso está muito para nós, muito natural. O acesso a informações que nós não podemos tocar, mas elas estão lá. E o reino de Deus é exatamente isso. Paulo já falava isso. Ele dizia, olha, eu estou assentado numa prisão, numa cadeia. Mas a verdade é que eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Eu tenho acesso a um lugar que eu ainda não posso tocar. Que eu não posso pegar com a minha mão, mas ele já está dentro de mim. Exatamente agora, agora. Nós passamos pela gente vários raios e várias informações que nós não podemos captar. Mas se nós ligarmos um aparelho aqui, ele vai captar. Por exemplo, se eu trouxer uma televisão aqui para cima, ligar a televisão, ela vai captar um sinal de TV. Estamos o tempo todo com informações para acessar. E as conexões falam disso. E eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre o Senhor nos ajudar nas nossas conexões. Até a Vitória ministrou aqui, foi sábado retrasado há um tempo, esse mês aqui, mês passado. E ela falou algo muito interessante. Ela falou sobre troca de mesas. Que eu lembro desse dia, a gente estava num restaurante. E é uma daquelas, eu digo assim, acabei de falar no início aqui, que é uma daquelas transições que a gente não entende. Que são desconfortáveis, mas Deus faz. Ela foi pegar o prato dela e ela foi se dirigir para a mesa que ela sempre sentou. E Deus falou assim para ela, é troca de mesa. E quando eu vi ela sentada na mesa com a gente, eu falei, hã? Que estranho, mas deixei. Quando chegou em casa, falou, mãe, não tem nada a ver com as pessoas e tal. Mas Deus falou para mim que Ele está trocando as minhas mesas. Então, são conexões novas que Deus está fazendo. E às vezes, como igreja, nós ficamos tão perdidas como mulheres diante dessa situação. Como tem conflitos entre relacionamentos de mulheres. Como é difícil, como ainda tem mentira dentro da igreja. Como tem gente mentirosa. Às vezes a gente fala assim, ó, não, mas a igreja... Não, tem gente muito mentirosa. Gente, escute, que faz tramas. Então, nós precisamos estar conectados com as pessoas. Estar conectados com aqueles que caminham com o Senhor. Mais do que nunca. Por isso que eu digo, se a mesa que você se assenta tem fofoca, tem mentira, tem maledicência, tem sempre desconstruindo o outro, troque de mesa. Troque de mesa, peça para o Senhor desconectar você desse lugar. Bom, e as conexões de Deus são muito poderosas. Não as nossas, eu estou falando as de Deus. Porque vai chegar uma hora que às vezes Deus vai mexer no teu ciclo de amigos. Nas conexões que você construiu. E Deus vai fazer algumas mudanças. Eu lembro quando Deus chamou eu até para um desses momentos de mudança. Foi muito claro para mim. Eu estava grávida de sete meses da vitória. E o pastor onde nós congregávamos, ele falou assim, o pastor lá do Treviso, até esse povo do Treviso está ali, gente. Quem é do Treviso aí? Olha ali esse povo. Pastoreava eles lá. E ele falou assim, o pastor lá foi embora, não está mais lá. E nós precisamos que fique alguém por quinze dias lá, cuidando dessa igreja. Treviso fica a trinta quilômetros daqui, vinte quilômetros daqui. E eu fui muito contrariada, porque eu amava congregar com os meus amigos, que as pessoas estavam ao redor de mim. E eu pensei, homem, mas quinze dias a gente aguenta. E os quinze dias transformaram mais de cinco anos. Onde nós fomos ordenados ao pastoreio. Foi lá que nós começamos a ser treinados pelo Senhor. Mas lá eu comecei a entender que, de repente, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E eu quero deixar isso bem claro para você. Que pensa assim, ai, as conexões, vai ser, ai, vai ser, não. Às vezes Deus vai te conectar com uma pessoa que vai ser aquela que vai te afiar. Que vai arrancar pedaço de você. Que vai dizer coisas que você não queria ouvir. Mas é aquela conexão necessária que bota em funcionamento a sua vida. É desconfortável. Quando ela vem dizer assim, eu quero te falar uma coisa e teu coração até acelera. Não é assim? Tem gente que eu até me seguro. Eu digo, ai, Jesus, me ajuda porque agora vai falar. E tem pessoas que tem uma sensibilidade no ouvir uma crítica, né? De repente, sabe, fica, ai, não tem problema errar, tá? Você vai errar, eu vou errar, todo mundo vai errar. Tira esse peso aí. Seja simples. Ai, errei. Se eu errei, errei. Vou mudar. Não quero mais errar nisso. Seja alguém ensinável, maleável pelo Senhor. Mas eu queria começar falando que em falar sobre conexões. Hoje eu trouxe uns negocinhos aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Porque da última vez foi uma vergonha. Aqui. Estar junto não significa o quê? Estar junto não significa estar conectado. Aqui nós estamos muitas mulheres. Poucas conexões tem aqui. E realmente, uma das... Talvez eu vou falar com pastoras também de outros lugares que sentem isso. Mas, tipo assim, um dos maiores desafios como o Abba Pai. E o que faz eu chorar. Outro dia, a igreja estava vazia. E eu subi aqui em cima, me joguei aqui e comecei a orar. Uma das coisas que eu tenho orado e clamado. São para que nós como igreja. Como Abba. E talvez a igreja. Outras denominações. Que nós não tenhamos pessoas dentro da igreja desconectadas. Esquecidas, perdidas, sozinhas. Porque acaba que as pessoas mais fáceis de se conectar se conectam. E outras ficam sozinhas. Não tem ninguém por elas. Eu queria dar, lançar um desafio. Aquelas que são fáceis de se relacionar, procurem quem você não conhece. E você que tem dificuldade, por favor, sai desse lugar de isolamento. Dá uma chegadinha aqui. Dá uma chegadinha. Não vai ter problema. Ninguém vai morder. Chega junto. Meu marido que fala assim, tem panela? Tem. É impossível não ter, gente. Porque as afinidades, elas acabam se juntando. Mas não tem tampa. Pode pular dentro. Seja caruda. Fala assim, não. Tem um café. Eu quero ir nesse cafezinho que vocês fazem. Quero. Entendeu? Eu quero estar junto. Ó. Todo final de culto de domingo. Eu estou aqui. Outro dia uma pessoa falou. Conheci ela domingo. Dois anos comigo aqui. Ela falou assim. Mas por que tu nunca veio? Por que nunca te vi? Ela falou assim. Ah, porque. Ah, está sempre cheio. Você está cheio. Nos primeiros 15 minutos. Se tiver paciência. O que tu faz no domingo? Tem que dormir cedo. O que aconteceu? Depois o povo vai. Eu fico aqui rindo com todo mundo. Depois a gente sai para comer com quem está junto. Eu não saio numa nave da Xuxa aqui por trás. E dou tchau para vocês. Não. Às vezes as pessoas colocam a gente num lugar. Outro dia perguntaram. Ah, mas ela cumprimenta. Gente, eu sou uma pessoa. Às vezes ficam me colocando num lugar que não é meu. E eu não pego esse lugar de estrela. Eu repreendo isso. Eu não aceito isso. Eu não quero isso. Sou uma pessoa. Normal. Já que eu não saio numa nave. Nem eu nenhum termo. E a gente desce daqui e fica aqui. É claro que eu quero proximidade. Mas como o meu braço físico não alcança lá no final. Não alcança. Não alcança. Eu preciso abraçar quem está perto. Então quem está perto vai ser abraçado. Agora se você está esperando o meu braço te alcançar lá. Senta porque vai demorar. Vem para perto de mim. Chega. Fala tua história. Vamos. Vai que rola uma amizade. Pode ser. Mas sai desse lugar. E às vezes. Ah, eu quero ser amiga da pastora Viviane. Gente, tem tanta gente mais interessante aqui na igreja. Às vezes eu sou chata. Ó, eu sou bem sincera. Às vezes eu sou fria e distante. Eu sou numa mesa. Com os meus amigos. Às vezes eu fico na caixinha do nada. Daí eles ficam perguntando. Ah, ah. Sim, sim. Eu sou. Nós todos. Temos a nossa caixinha do nada. Nossos momentos que a gente não quer. Mas tem tanta gente especial para você conhecer. Para você estar junto. Para de se sentir rejeitado. Faz a tua turma. Faz o teu jardim. Para de reclamar. Ninguém vem. Faz bem bonito. Vai vir todo mundo. Ah, deixa eu ir lá. É tão legal. Faz isso. Então, estar junto não significa estar conectado. Eu pedi alguns fios aqui. Aí tem vários fios aqui que a gente usa. E eu posso jogar todos eles dentro de um balaio aqui. Um vaso desses. Está todo mundo junto. Mentira. Desconectado. Desfuncional. Isso aqui não era para estar aqui. Era para estar conectado nos instrumentos. Às vezes nós estamos em lugares com pessoas que a gente ama. E esse fio maravilhoso. Mas está desfuncional. Desconectado. E sem propósito. Às vezes você vai ter que dar tchau para esse fio. Tchau. Amiga. Deus te abençoe. Segue o teu propósito. Se liga ali. Segue o que Deus te chamou para fazer. Algumas amizades são atraso. Algumas conexões. Isso aqui não é conexão. É conchavo. Atrasam a nossa vida. Porque Deus é um Deus que vai nos conectar com as pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho pensado sobre isso. Eu tenho visto isso. Porque é o Deus que conecta pessoas por um propósito. Também é aquele que desconecta por um propósito. E como a gente sofre nas desconexões. Como a gente tem dificuldade em entender que é Deus. Quando eu... Aí você diz assim. Você já foi rejeitada por alguém? Eu já. Já me deram fora. Já. Para começar quando eu era 15 anos. Eu tinha 15 anos. Eu era muito feia. Que nunca vazia minhas fotos de 15 anos em nome de Jesus. Esses dias colocaram no grupo. Eles tudo assim. Quem é essa ali? Ai. Eu ainda vou me vingar da Jerusa. Foi ela que... Que mandou. Não sei se ela está aí. Aí. A Jerusa canta. Ela cantou no meu casamento, gente. Ela me conhece. Ai. A gente olha assim, ó. Por que que eu falei disso? Ai. Eu sou... Nada... Graças a Deus que os guri que eu gostei com 15 anos não gostaram de mim. Já pensou? Se eu gostasse, desse certo, casava com um rapaz daquele. Nada a ver comigo. Entende? Então, alguns desprezos que a gente leva. Algumas portas fechadas. Elas são bem-vindas. Elas são de Deus. Depois você vai lá e vai agradecer ao Senhor. E vai dizer, amém, Deus. Aleluia. Algumas festas que não te convido. Você tem que agradecer ao Senhor. Diz assim, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Já aconteceu, eu tenho certeza. Você não foi. Depois aconteceu um barraco. Você falou, ainda bem que eu não estava lá. Né? Ainda bem que eu não estava lá. Só que... O que eu não tinha percebido... É que as pessoas podem estar juntas fisicamente, mas totalmente desconectadas. Isso acontece no casamento. Às vezes estão casados, dormem na mesma cama, comem juntos. Estão no mesmo carro, mas emocionalmente estão desligados. Já não existe mais uma boa conversa. Já não existe mais sonhos trocados. Já não existe mais nada. Existe uma convivência que é só usada para benefício de ambos. Mas não existe mais uma conexão. Porque, gente, algo que me deixa muito triste. Depois lá na frente eu vou falar. É quando, principalmente nesse tempo, eu tenho pensado muito sobre isso. Conexão não é conchavo. Porque conchavo fala de gambiarra. Fala de se aproveitar. Eu não estou falando de network. Ai, você é amiga daquela pessoa, ela tem um milhão de seguidores. Hum, que conexão. Não é sobre isso que eu estou falando. Ai, aquela pessoa é bem influente. Você é amiga dela. Não é isso. Essa pessoa pode me lançar em uma plataforma. Uau. Nós temos passado muito por isso aqui, eu e o Telmo. Porque as pessoas olham para a Bapá e dizem, nossa, que plataforma top. Eu vou lá. E às vezes a gente tem que dizer assim, olha, não. Porque isso não é uma conexão. Isso é um conchavo. E eu não quero estar em conchavo. Às vezes você fala assim, ai, me usaram. Mas você gostou, né? Porque você deixou. Alguma coisa você teve em troca. Cuidado. Porque depois você diz que o outro te... Mas cuidado, porque você consentiu. A Bíblia diz que quando Jesus virou as mesas, ele virou de quem vendia e quem comprava. Porque se tem alguém que vende, é porque tem alguém que compra também. Então, Deus, ele pega nós todos juntos. E eu, para começar, a primeira conexão que precisa ser recuperada é essa aqui. Ó, é assim, gente. É a conexão com Deus. Ah, mas agora eu vou recuperar as conexões. Deus me conecta. Nem com Deus tu é conectada. Porque para você ter uma conexão saudável com outras pessoas, você vai ter que ter os seus ouvidos espirituais bem ativos. E só ouve quem se relaciona com Deus. Hoje, olhando para a minha vida, assim, eu não estou falando de mim, eu, 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 a glória, eu, não. No nome de Jesus, não. Só dando um exemplo básico. Hoje, olhando para o que eu e o Thelma estamos vivendo, eu comecei a agradecer a Deus. De conexões de 20 anos atrás, gente. De 10 anos atrás. De casas que o Senhor Deus me permitiu entrar e estar com pessoas que hoje são fundamentais na nossa construção, nos lugares que nós estamos. Elas são importantíssimas para nós. Eu glorifiquei o nome do Senhor por isso. Mas, por quê? Recupere a conexão com Deus. Primeiro, conecte-se com Deus. Será que você está se sentindo exatamente assim com a sua vida com Deus? Você tem tudo pronto. O caminho já foi aberto. Jesus já abriu o caminho para nós. A conexão, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe outra conexão. Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Mas, pastor, então eu vou fazer um retiro de tantos dias para me conectar. Pastor, então eu vou participar da conferência tal. Ah, eu vou andar cinco dias com a fulana de tal. Não. O único lugar para você se conectar com Deus é através de Jesus. Quando você começa a falar com Ele e Ele começa a ser real na sua vida. Ir na igreja não significa estar conectado. Eu tenho uma pena, gente, de pessoas que chegam aqui na igreja e falam assim para mim. Culto maravilhoso, hein, pastora? Carreguei minhas baterias. E já sai com o carregador assim, ó. Porque eu tenho uma semana para ficar longe de Deus, das igrejas, da Bíblia, de tudo. Fazer o que eu quero e vir domingo de novo. Quase morrendo, conectar de novo. O que o Senhor está te oferecendo hoje é uma conexão ininterrupta. Ele não quer desligar de você. Não está fadada o culto, as canções. Não está... Quando nós estávamos cantando ali... Para te adorar, eu vivo. Aí eu estava pensando, imagino alguma cabeça de vocês assim, dizendo assim, se eu pudesse ficar aqui adorando a Deus a vida inteira. Mas a adoração, ela passa desse lugar eclésio, ela entra dentro da tua casa. E quando você cozinha para o seu marido, quando você cuida dos teus filhos, faz tarefa. Quando você arruma o seu guarda-roupa, como você faz a sua cama. Quando você responde ao porteiro. Quando você é com a sua família, com os seus irmãos, com as pessoas ao seu redor, você está adorando a Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. De repente, Deus o tomou para si. Ai meu Deus. Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. Noé vivia num lugar terrível, numa geração perdida. Mas Noé andava com Deus. Abraão andava numa geração perdida. Mas Abraão, o maior título do mundo ele tinha. Ele era amigo de Deus. Eu abro mão diante de vocês. Eu abro mão de ser pastora para ser amiga de Deus. Eu abro mão. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vai, Júlio. Na luz, desfruta. Liga o som do Júlio ali. No coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza A grandeza do poder De Jesus Meu bom pastor Jesus é o pastor Do teu coração Você é amiga dele Sua amiga do Esses dias eu sentei numa mesa Casal de pastores novinhos Falei, nossa, que oportunidade de aprender também E ele começou a dizer Conhece o fulano de tal? Sim Não Sou amigo dele Falei, ah, legal Conhece o tal aquele que fez aquele negócio lá? Ah, esse eu conheço Então, eu sou amigo dele Eu falei, sabe de uma coisa, pastor? Se glorie de ser amigo de Deus Os homens podem Nos dar status Mas sabe, eu e você Somos como névoa Nossos status É como nada Hoje as pessoas aplaudem Diga, eu te amo Mas é só um erro meu Para um monte de gente virar as costas E falar mal de mim Eu preciso ser amiga de Deus Eu quero ser amiga de Deus Como Enoque que andava com Deus Já não era mais Enoque Deus o tomou para si Uma geração que anda com Deus Vai estar conectada Com o que Deus está conectado Eu falei, né Eu falei, Senhor Jesus Eu amo minhas amigas Elas estão aqui A maioria delas Mas por favor Me apresenta as tuas amigas Eu quero andar com as tuas amigas também Me apresenta a elas Vamos fazer uma conexão das nossas amigas E caminhe Se conecte com Deus Não permita Não permita Que ministério Que nada te roube Da tua conexão com Deus Manhã pela manhã Já falei isso aqui outras vezes Se conecta com Ele Fala assim Como o Senhor é bom Ah, eu não sei orar Como é que é? Tira por hábito Antes de botar o seu pé no chão Ou você senta na cama A gente fica meio ainda Pai, o Senhor é bom Entrega os meus dias Aos teus cuidados Quero estar conectada contigo Desde a hora de escovar meu dente Conversar com minha família Eu quero estar conectada contigo Eu quero andar como o Senhor anda Eu quero ouvir a tua voz No meio desse dia Se conecte Coloque na tomada E não tire mais Em nome de Jesus Que haja uma conexão entre vocês E é tão incrível que Em Lucas 17, 20 Nós vamos caminhar hoje Por vários versículos Mas diz assim Certo dia os fariseus Perguntaram a Jesus Quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu O reino de Deus Não é detectado Por sinais visíveis Não é visível Não se poderá dizer Está aqui Ou está ali Pois o reino de Deus Ele está entre vocês Não está na Abapai Não está na pastora Viviane Martinello Não está na fulana de tal Não está naquele lugar Não está O reino de Deus Está aqui no meio de nós Ele não é visível Mas ele é Acessível Você pode acessar Agora mesmo Aqui dentro Na sua casa Ou você que vai assistir Depois no Youtube Essa palavra Você pode Ouvir A voz de Deus Ser amiga de Deus As maiores conexões Não tem sinais visíveis Vamos lá Quando você está conectada Você ouve a voz de Deus Outra vez E eu amo esse versículo Que está em João 10, 26 Que diz assim Mas vocês não Crê em mim Porque não são minhas ovelhas Jesus estava falando Sabe por que vocês não Crê em mim? Porque vocês não são As minhas ovelhas Às vezes tem gente Que fala Ah, mas não sei Se eu acredito Eu entendo Você não é ovelha Ele diz assim E ele continua Mas as minhas ovelhas Elas ouvem a minha voz Eu as conheço Você já imaginou Jesus te conhecer? Eu sou Maiara Ele te conhece O que tu falou hoje De manhã O que tu falou Meio dia O que tu pensou Ele sabe Não dá pra se esconder De Deus Davi falou Olha se eu fizer Da minha cama No lugar mais alto Até lá o Senhor está Mas se eu descer O mais profundo abismo Ali o Senhor estaria Não existe lugar Ele nos conhece Ele diz assim Não é só você Que ouve a minha voz Eu te conheço Elas me seguem Eu amo Crônicas de Nárnia Quando O primeiro filme Que é O Leão Guarda-Roupa E a Feiticeira Se você não assistiu O filme Crônicas de Nárnia Você está perdendo Quem escreveu Foi a C.S. Lewis Um livro com sete crônicas E eles fizeram Das sete crônicas Três filmes Uma pena Queria que tivesse os sete Mas na primeira crônica Fala de Jesus se entregando Aquele leão Aslan É Jesus E é tão maravilhoso Quando aqueles três meninos Que vieram da Inglaterra Eu acredito Da Europa Eles chegam lá Eles acham que Em Nárnia Eles acham que É um equívoco Tipo assim Não, o meu nome é Pedro Aí Aslan Continua falando Sim, eu te conheço Você mora na rua Tal e tal e tal E você gosta disso Disso e disso Eu me identifiquei Com Pedro Porque quantas vezes Deus me chamou Me conectou a ele E eu falei Deus, eu E ele trazia Coisas pontuais Da minha vida Na minha mão Dizendo Eu te conheço Eu conheço Você E ele diz assim E olha o que ele diz Eu dou a vida eterna E elas nunca morrerão Ninguém pode Arrancá-las da minha mão Pois o meu pai As deu a mim E ele é poderoso Em todos E ninguém Pode arrancá-las Da mão Do meu pai Porque eu e meu pai Somos um Ninguém pode Te arrancar Da mão de Deus Ninguém Nada pode Te separar Do Senhor E é um Deus Quando nos conectamos Com ele Ele começa A promover Conexões sadias Que nos curam Vamos lá Em nome de Jesus O Deus Que conecta Pessoas Por um propósito Também é aquele Que desconecta Por propósito Então Quando não foi Deus que conectou Não adianta forçar Quando não foi Deus que fez Não adianta forçar Deixa ele fazer Como eu falei Aqui no início Da palavra Eu disse Conchavos Ou conexões Contratos Ou alianças Propósito Proposta Cuidado Sempre escolha Se conectar Ter alianças E ter um propósito Fuja das propostas Propostas roubam Propósito Conchavos Roubam conexões E contratos Quebram alianças Conchavo Fala de Cambalacho Arranjo Conivência Trama Conexões Fala de Ligação União E vínculo Verdadeiro Escolha isso Eu estava lendo Sobre Balaão Balaão foi um profeta Tentado a entrar Em um conchavo Teve um rei Que começou a se assustar Muito com Israel Gente Mas o povo de Israel Apesar de ser Numeroso Era um povo Muito sofrido Muito pobre Um povo que estava Em tendas Caminhando Ainda tentando Se encontrar Dentro de uma terra Parece muito Comigo com você Mas um inimigo Ficou com medo Porque o inimigo Sabe o que Deus Colocou dentro de nós Sabe quem é o nosso Deus Só que o inimigo Chama Balaão Que é um profeta E diz assim Cara eu quero Que você amaldiçoe Esse povo Amaldiçoe esse povo E diz que eu vou ganhar Já viu aquelas pessoas Que procuram um profeta Assim Igual macumbeiro Que vai lá na casa Da irmã Doquinha E diz assim Doquinha profetiza Aí se você leva Uma oferta Ela profetiza Aquilo que você quer Quem procura profeta Já não está mais Ouvindo a voz de Deus Deixa o profeta Te procurar Deixa Deus enviar Quando ele quer falar Deus fala Não fica procurando Tem gente que Que não busca Ele quer um guru Cuidado com os gurus Cuidado que você pode sofrer E aí Mas acontece uma coisa Tão engraçada Ele está andando Com uma jumenta A jumenta fala Porque quando você Não ouve a voz de Deus Até aqueles improváveis Começam a falar As pessoas ao seu redor Começam a falar Aquela pessoa Do seu trabalho Que você diz Aquilo endemoniado Ele fala Cuidado E balaão Ele é tentado Mas chega uma hora Que balaão Diz Olha Eu vou dizer uma coisa Eu não posso Amaldiçoar Aquilo que já está Abençoado Deixa eu falar Uma coisa para você Você já está Abençoada Pelo Senhor Ninguém pode Amaldiçoar você Aquilo que Deus Abençoou Não pode ser Amaldiçoado Tem gente Que chega com medo Ai Como se Depende Gente em nome de Jesus O que Deus Abençoou Não pode ser Amaldiçoado Só faça uma coisa Fique calado Fique calado E deixa Deus Agir por você Nunca foi sobre Fama Sobre lugares Privilegiados Nunca foi sobre Plataformas E também sobre Conchavos Sempre foi Para a honra E para a glória De Deus Tudo é para a honra E para a glória De Deus Mas a gente Nas minhas andanças Por aí Ministrando Viajando Conversando Com tantas pessoas Eu comecei a ver Demais Ao meu redor E Muitas Mulheres Desconectadas Que eu olhava Eu sentia assim Com paixão Mas eu já não Tinha mais forças O nosso alcance Você vai ver Que o nosso alcance Humano Ele é limitado A gente não consegue Fazer tudo E mesmo que eu Tentasse conectar Todo mundo Ou fazer do meu jeito Eu não faria tão bem Quanto Deus faz Quantas conexões Talvez que eu tentei Promover Que foram erradas Não estavam de acordo Com a vontade de Deus Já errei Já Mas quando eu olho Uma mulher desconectada E eu penso Quanto de potencial Tem nessa mulher Para que ela seja Conectada pelo Senhor O meu coração chora E eu encontro Muitas por aí Nós vemos uma série De pessoas desconectadas Mas eu acredito Que essa palavra Aqui é o nosso manual De vida A luz que ilumina O caminho No meio De tanta escuridão E ela nos revela Conexões entre mulheres Que foram extremamente Poderosas em Deus Para liberar destinos E promover Cumprimento de propósito Deus ele é tão poderoso Ele podia fazer assim Na sua vida Assim Mas ele escolhe Ele deseja Te conectar A uma outra pessoa Para que você Entenda que nós Somos um corpo E que nós Precisamos um dos outros Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos Deus nos criou assim Porque se não fosse assim Olha Te garanto Que a gente Nem estava aqui É porque nós Precisamos um dos outros Por isso que as pessoas Hoje mais desconstruídas São aquelas que dizem assim Fazer tudo sozinha Preciso de ninguém Cuidado Às vezes eu te coloco Numa cama Para que você entenda Que você vai precisar De pessoas Eu lembro Uma pessoa que teve Covid E ela sempre foi Uma pessoa muito resolvida Muito Dava jeito Cuidava da família inteira Ela estava de fralda Numa cama Sem poder E ela falou assim Para mim Nós precisamos Das pessoas Tem pessoas aqui Que ajudam todo mundo Mas para você É uma dificuldade Receber Você tem dificuldade De ser ajudado E deixa eu te falar Você precisa ser ajudado Não tenha vergonha De dizer assim Eu estou aprendendo contigo Eu não sabia disso Às vezes tem coisas Que dizem assim Ah eu já sabia Mentira Nem sabia Orgulho De dizer que não sabia Quantas vezes Eu tive vontade De dizer assim Não Eu sei Mas é mentira Eu não sabia nada Sentei e falei Eu não sei sobre isso Me ensina Eu tenho que ter Humildade De aprender Com a Vitória A Vitória Entende muito Das coisas De tecnologia Ela já está à frente Outro dia Eu ri dela Ensinei um negócio Para ela Falei Está vendo Não despreze Sua mãe Aos 44 anos Porque eu também Tenho coisas A ensinar Não Por favor Nós Andamos juntos E aí eu vejo Jael E Débora Uma mulher Pública Que levanta Uma mulher Dentro de casa Meu Deus Que unção Essa Uma mulher Que está No lugar De destaque Mas ela consegue Levantar As mulheres Simples Dentro das tendas Que matam Estruturas De pensamento Nós estamos Vendo tempos De Débora E Jael Gente Enquanto Débora Ministra De um lado É juíza Profetiza De um lado Jael Tem uma estaca Algo simples E pequeno Mas que quebra Estruturas De pensamento Do inimigo Dentro de casa É a Jael Que vai pegar Estaque Vai pegar O Netflix E fincar No meio Amém? É Jael É a mulher Dentro de casa A gente vê Ruth e Noemi A gente vê Que Ruth Mudou completamente A perspectiva De Noemi E o fato Dela não Ter desistido De Noemi Até o fim Não ter se desconectado Foi pontual Para reconstrução Da vida De Noemi 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 já era outra Se fraipuar Duas parteiras Que se conectaram Para não permitir Que a morte Matasse libertadores Naquela época Eram as parteiras De Moisés Isabel e Maria Quantas alunas aqui Do Casa de Isabel Nós temos aqui Aleluia Isabel e Maria Que uma mulher Adiantada no processo Recebe uma mulher Mais jovem Mas a mulher Adiantada no processo Olha para mais jovem E diz O que você carrega É muito maior Do que eu carrego Eu não vou matar O que você tem Eu quero que o que você Gere Venha para fora É assim que eu e você Olhamos para a próxima geração De Marias Que está vindo Nós não vamos matar O que você está gerando Por ciúme Por inveja Nós queremos que Mesmo que seja maior Do que nós estamos gerando Que isso venha à luz Em nome de Jesus E não esconde também Conexões que foram Desastrosas Ineficazes Mas que produziram Lições profundas A gente vê a conexão De Sara e Agar Sara tentou Em Agar Ter um útero fértil Deu o que? Confusão e briga Que até hoje No Oriente Médio A gente vê A descendência de Ismael Brigando por um lugar Porque eles têm uma palavra A gente vê Ana e Penina Onde a competição A comparação A gente vê Raquel e Lia Duas irmãs que se feriram Também se machucaram Dentro desses contextos Nós vamos juntar E aprender Com conexões E entender o quanto Nós podemos ser relevantes Na vida das pessoas Que estão ao nosso redor Você não tem noção O quanto você pode ser relevante Na pessoa que sai do seu lado Você pode promover mudanças Na vida dessa pessoa Mudanças Olha, significativas E eu vou aqui revelar Algumas mulheres Que são amigas de Deus Nesse processo de conexão Elas são muito necessárias Eu vou falar primeiro Das mulheres conectoras Eu trouxe até um Eu não sou de fazer isso Mas hoje eu fiz Vamos lá Isso aqui é um cano Até a Geise Fez Eu não lembrava Ela me lembrou hoje Que ela fez um cafezinho Com o pessoal dela Ela também levou um conector E bom Isso aqui é um cano E as mulheres Conectoras Elas têm um propósito específico Eu amo essas mulheres Eu amo estar ao lado delas Elas são Maleáveis Não se ofendem facilmente Tem uma característica de liderança Porque estão sempre dispostas Porque estão sempre dispostas A ceder e se dobrar Você vai ver Uma mulher líder E uma mulher que é uma conectora Ela se não tiver comida pra ela Ela nem vai sair falando mal Ela O prazer dela é ver as pessoas comendo Mas o tubo rígido não O que não se dobra Sempre tem uma reclamação Sempre se sente deixado de lado Sempre tem uma Tá tudo perfeito Mas ele sempre tem Um olhar Vista ou coisa Porque ele não Se dobra Ele é rígido São pacificadoras Conectam tubos rígidos Que não se dobram Conectam pessoas difíceis Pois possuem em sua construção O dom de conectar Faz parte delas isso aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Sobe aqui Vou precisar de ajuda hoje Vem Meu Timóteo Segura aqui E Às vezes um tubo rígido Tem dificuldade de se conectar Com outro tubo rígido Já viu que duas bicudas não se beijam? Será que é só aqui na Abapai Que acontece isso? Às vezes um tubo rígido Que não se dobra E o outro também Que não se dobra Precisa de uma conectora no meio Para fazer fluir o rio da água de Deus Que às vezes está desconectado Que está quebrado Vamos chegar perto aqui As conectoras Elas acreditam nas pessoas difíceis Eu lembro A Lânia é uma mulher conectora Que eu podia dizer isso dela Ela é muito conectora Ela sempre está conectando alguém E eu lembro que um dia Ela estava cuidando de um tubo rígido E uma pessoa falou assim Esse tubo aí pode jogar fora Não adianta nada Só papo E ela acreditou no tubo rígido Ela conectou E hoje É uma das mulheres Transformadas Que tem vivido os sonhos de Deus Porque alguém se dobrou Alguém acreditou Elas Eu podia dar exemplo Que Ruth foi uma conectora Aos propósitos de Deus Na vida de Noemi Quando ela estava rígida Segura o tubo para mim Quando ela estava rígida e amarga Aqui embaixo Segura Isso Quando ela estava rígida e amarga Ela Ela conectou Aquele tubo Que tem dificuldade De se dobrar De descer Onde as águas do rio Estão paradas A conectora entra E diz assim Vocês duas São parecidas Têm chamados parecidos Eu vou entrar aqui Eu vou fazer uma pacificação E o rio de Deus Vai começar a fluir outra vez Através de vocês E às vezes Duas pessoas tinham Tanta dificuldade Começam a caminhar juntas Com um propósito E começam a se entender E viver aquilo Que jamais imaginariam Que estariam vivendo Mas Ruth Maravilhoso Mas eu gostaria de falar De um exemplo De um conector pontual Que nós temos No Novo Testamento Fala de Barnabé Barnabé é um exemplo De acreditar nas pessoas Que ninguém acredita Barnabé ali se dobra Barnabé não está preocupado Com a sua fama Aquele tipo de pessoa Que não procura andar Só com gente top Eu quero andar com aqueles Que Deus quer que eu ande Eu quero as conexões de Deus E em Atos 9, 26 Diz assim Quando Saulo chegou a Jerusalém Tentou se conectar Com os discípulos Mas todos estavam Com medo dele Ele era um tubo Muito rígido Pois não acreditavam Que ele tivesse de fato Se tornado um discípulo Então Barnabé O levou aos apóstolos Paulo Barnabé O levou aos apóstolos E lhes contou Como Saulo tinha visto O Senhor no caminho Para Damasco E como ele tinha falado Contou também Que em Damasco Saulo havia pregado Corajosamente Em nome de Jesus Saulo permaneceu Com os apóstolos E andava com eles Por Jerusalém Pregando corajosamente Em nome de Senhor Também conversava E discutia Com alguns judeus De fala grega Mas esses procuravam Matá-lo E quando os irmãos Souberam disso Levaram Saulo A Cesareia E de lá Enviaram a Tarso A igreja tinha paz Em toda a Judéia Galileia e Samaria E ia se fortalecendo À medida que andava No temor do Senhor Encorajada pelo Espírito Santo Crescia em número Quando existe conectores Existe o encorajamento Do Espírito E a igreja cresce O corpo cresce As juntas estão bem Aclopadas Elas estão bem juntas Bom Mas eu também quero falar Obrigado filha Deixa eu deixar Deixa montadinha Aqui no chão Isso Mas eu também Quero falar Dessas mulheres aqui As mulheres adaptadoras Eu trouxe o meu Eu trouxe o meu carregador Pra mostrar um pouco Que Sem esse adaptador Eu não conseguiria carregar Meu celular em muitos lugares Eu já cheguei um dia Num hotel Sem bateria E fui tentar carregar Meu celular Eu precisava de um Adaptador Pra que ele fizesse isso aqui Convertesse Essa Essa funcionalidade E colocasse De volta Pro funcionamento Bom As mulheres Conectoras Elas Elas São Inclusivas Elas Suportam As diferenças Uma das outras Elas não precisam Estar o tempo todo Pegando a diferença De uma E falando mal Mas ela consegue Ser uma adaptadora Num grupo de amigas Quando ela vai falar Uma garrafa Ela dá uma Não fala isso aqui Agora Ela põe o adaptador Ela chama a amiga E diz assim Amiga Quando você estiver Numa mesa Não fala isso Ela vai adaptar Quando essa amiga Sai E o grupo Se sente desconfortável Vai falar dela A adaptadora Ela entra em ação De novo Ela diz assim Não vamos falar dela Ela tem isso e isso De bom O pininho dela É meio pequeno Curto A gente não está acostumado Mas vamos trazê-la pra perto Vamos adaptar ela conosco Elas suportam a diferença E não param Nas deficiências Das pessoas Você não tem noção Quanto você aprende Com pessoas deficientes Elas são fortes Elas tem que vencer Deficiências próprias Delas E elas estão precisando De mulheres Que são adaptadoras E eu gostaria de falar Que as mães especiais São mulheres adaptadoras Também Elas estão vivendo Com os filhos Que são muitas vezes Especiais e diferentes No mundo de tanto julgamento Essas mães entram Como verdadeiras adaptadoras Do propósito do filho Às vezes você é adaptadora Do seu marido Você Ninguém percebe Que não existe encaixe Mas você Faz uma adaptação Você com o seu jeitinho Faz a adaptação Que faz funcionar Novamente ao propósito Elas são Elas são Elas adaptam E conectam A vontade de Deus Elas falam Elas falam Na linguagem Que se pode entender Eu lembro de Uma vez Eu caí na besteira De querer me conectar Numa mesa Que não era pra mim E eu pensei Ai que bom Nessa mesa Tem só pastoras E Eu pensei Vai ser tão bom Eu poder abrir meu coração Pra elas E receber de volta Às vezes O amparo Um adaptador Né Eu era nova No grupo E aí Eu fui abrir meu coração Numa dificuldade Que eu tinha A respeito das agendas E eu falei assim Nossa gente Eu Passei por essa situação Fiquei tão triste Daí uma falou assim Pra mim Eu nunca passei por isso E se eu passasse Eu ia fazer isso Isso e isso Ela fez questão De mostrar pra todo mundo Que eu não tinha como Me conectar ali Eu lembro que eu falei Eita Abri o coração No lugar errado Na hora errada Pras pessoas erradas Eu não tinha intimidade Suficiente pra isso E tudo que eu precisava Naquela hora Era uma adaptadora Alguém que pulasse E disse assim Já passei por isso Não é fácil né As adaptadoras Elas fazem exatamente isso Fica tranquila Que nós todos Já passamos por isso Eu chamo de adaptadora A Day A Day é muito adaptadora Ela sempre está Adaptando as pessoas Não, mas vamos encaixar Às vezes né Enquanto o outro grupo Quer matar O outro Não, vamos deixar viver Vamos adaptar Vamos seguir Vamos ver Vamos ver como funciona Acreditam nas pessoas Não olham pras suas mazelas Mas acreditam nelas Acima das mazelas Eu queria também falar Quero passar rápido Sobre Mulheres multiplicadoras Essas mulheres Elas não tem Só um adaptador São mulheres De multidões São mulheres Que conectam Mulheres em multidões Elas conseguem Multiplicar Uma entradinha Pra duas Três E daqui a pouco Já não tem Só uma conectada E adaptada Já tem várias E essas mulheres São aquelas Da parábola do talento Onde Deus confiou Cinco pra elas Cinco denários Deus confiou Pra ela Ou a mais Não tenham inveja Das mulheres Multiplicadoras Elas são mulheres De multidões Nós temos poucas Tem umas aquelas Mas são aquelas réguas Já viram? Lá em casa tem uma régua Daquela São as mulheres De multidões Mulheres que tem Graça Estrutura Pra conectar Várias pessoas E não se perder Esse tipo de mulher É necessária No corpo de Cristo Porque elas tem Uma autoridade maior Eu não acredito Que esse adaptador Vai ficar com ciúme E inveja Porque ele faz Um papel Uma régua Dentro de uma mala Ou uma régua Pra levar pra um lado Pro outro Não é bom Entende? Ele sabe O lugar dele De funcionalidade Deus usa Como quer Quando quer E a pessoa Que ele quiser Mas eu quero Fazer um curso Pra ser uma régua Eu vou Não tem É o criador Que faz Mesmo que criou Esse adaptador Pequeno Ele constrói As réguas grandes Que conectam Mulheres Ah Jesus Eu queria também Falar Sobre Separados Na superfície Conectados Nas profundezas Algumas conexões Não são visíveis Escute Você não precisa Postar no Instagram Toda hora Sua melhor amiga Vou te dar Uma dica As pessoas Que você mais ama Que tem mais intimidade Contigo São aquelas No teu rolo de câmera Que tem menos foto Com você Esses dias Eu fui Querer Homenagear uma amiga A gente não tinha mais fotos Novas Porque a gente Quando está junto A gente não pensa Em bater foto Mas eu tenho foto No meu rolo de câmera Com tanta gente E as vezes Eu não tenho com as pessoas Mais especiais Da minha vida Você não precisa Mostrar as conexões Escute Algumas conexões Precisam ser escondidas Você precisa Estar conectado Assim ó Nas profundas Olha Ah Mas dentro E sabe Essas conexões São aquelas pessoas Que Aquele versículo Pontual Que Deus te deu Semana passada Ela manda no WhatsApp Para você Vocês estão conectadas Pontualmente Existe uma conexão Que é no Espírito Não é do homem Não é da mulher Então as vezes Você tem alguma amiga Que você já não está mais Na mesma denominação Você já não está mais No mesmo bairro No mesmo prédio Você Porque as vezes Gente Presta atenção As vezes a gente é amigo Pela circunstância Não porque Aquela pessoa Realmente é o nosso amigo A gente ama aquela pessoa Porque a amizade É provada É na dificuldade Quando é difícil Estar com aquela pessoa Você dá um jeito De estar com ela Isso aqui É conexão Você pode estar separada Mas vocês estão conectadas Nas raízes Vocês cresceram No mesmo formato Eu digo aqui Que o grupo de louvor Gente Eu amo esse grupo de louvor Que está aqui Que ministra comigo Na quinta Eu amo Porque eu prezo Pessoas de verdade Se é uma qualidade Que eu amo Numa pessoa Ela ser de verdade Ela não precisa ser perfeita Mas se ela for de verdade Está ótimo Se ela disser assim Para mim Ai menti Eu vou amar ela E vou confiar nela Ainda que ela tenha dito Que mentiu Porque ela está sendo de Verdade Ela não esconde as mazelas Ela não quer mostrar O que ela não é Ela não é uma máscara Não é uma mentira E aqui não tem nenhum daqui Que é louco Por querer aparecer Eu brigo com eles Porque eles querem Se deixar isso Ficar atrás do telão Eu estou toda hora Assim empurrando E um da vez para o outro A música tal Quem canta? O fulano Não Canta tu Fulano Não, canta tu Tu canta melhor Não tem briga Só que Por exemplo A Mayara O Fabianinho Que está na guitarra A Mayara Eles estão com a gente Há muitos anos Foram gerados comigo Lá na caverna de Adulão Eles eram daqueles endividados De não tinha muita Boa Boa fama Estavam queimados Na cidade Igual nós Nós estávamos lá Na caverna de Adulão Só que Paulinho Pessoal Júlio Não estava junto Lá naquela época Mas outro dia Eu estava aqui E Deus falou assim comigo Eles foram gerados Nas profundezas com vocês No mesmo lugar Vocês têm o mesmo DNA Eu olho para o Will O mesmo DNA que o meu Olho para o Júlio Olho para o pessoal Paulinho Meu Deus Samuel Agarpe Parece que nasceu Das minhas entranhas O mesmo espírito Porque nós estamos conectados No espírito de Deus Mesmo coração Essas raízes são as conexões íntimas Que você construirá com Jesus E com as pessoas que Ele te conectar Sabe aquelas pessoas escondidas Que ninguém quer Que ninguém Jesus vai te conectar com ela E eu queria falar uma coisa importante Agora para as mulheres Que estão me assistindo Pelo Youtube Estão ao vivo agora Mas também vão assistir depois As conexões Rasgam a distância Elas não estão fadadas Aquilo que nós vivemos aqui Porque você está aqui presencialmente Mas hoje Tem 6 mil pessoas ao vivo Agora Em todas as partes do globo Mulheres ao vivo E aí Daqui a pouco Quando acabar esse vídeo Vai ter milhões de visualizações Mulheres vão assistir Na madrugada Que vão acordar na Europa No fuso horário do Japão Amanhã pela manhã Elas vão fazer faxina Assistindo essa ministração Milhares de mulheres Vão ser tocadas E alcançadas Porque As conexões Elas rasgam as distâncias Elas não são impedidas Pelas distâncias E quando eu olho Essa imagem aqui É como se eu visse hoje Ministros no Brasil Que são isso aqui Eles são verdadeiros conectores Da palavra Da mensagem de Deus São gigantes do Senhor Que eles estabelecem Essa conexão A longas distâncias Eles são estruturados Para isso As mulheres Que estão assistindo agora Existem aquelas Que são as provedoras De conexões A distância Paulo era essa pessoa Paulo depois De ser restaurado De não ser Saulo Mas ser Paulo Ele fala o seguinte Ele diz Ah meus irmãos Que saudade A Bíblia Essas cartas É a grande conexão A distância Os filipenses Os colossenses Os tessalonicenses Coríntios A carta para Timóteo Paulo estava preso Distante Mas conectados A distância Eu estou aqui Mas existem intercessoras Minhas mulheres Que são minhas amigas Eu não conheci elas ainda Mas elas são Que estamos conectadas A distâncias Pelo Espírito Santo Para estar conectado Você sabe Não precisa estar perto O Espírito Santo Hoje vai começar A fazer um rebuliço Na igreja brasileira E tem muitas mulheres Aqui hoje Que precisam trocar De mesa E precisam entender O que é uma conexão No Espírito Estão feridas Com relacionamentos Dentro da igreja Estão machucadas Estão improdutivas Estão desligadas O Senhor vai te ligar Hoje O Senhor vai pegar A tomadinha E vai ligar você Outra vez Dentro do propósito Eu quero orar Por você hoje Você pode Ficar de pé Essa palavra Nasceu no coração De Deus E o Espírito Santo Está convidando você Quem é você? Será que você É uma conectora? Será que você É aquela mulher Que foi muito dobrada Pela vida E você já não julga Mais ninguém O Senhor Já te imoeu tanto Ele já te dobrou tanto Ele já te humilhou tanto Que você entende O que o outro Está passando Você diz assim Eu não vou fazer isso Eu não vou julgar Eu vou conectar As conectoras São pontuais Elas são Nós precisamos Delas no Brasil Pessoas dobradas Pessoas pontuais Para essa hora Pessoas que olham Para as outras Sozinhas E dizem Vem cá Deixa eu te conectar Outra vez Aos propósitos De Deus Sabe o que a gente Precisa? Eu lembro Sabe como que eu cresci Como em Deus Com as minhas amigas Nós fazíamos Só janta Para comer E tal E um dia Nós falamos Vamos nos reunir Para orar A gente era muito infantil Muito imatura Mas nós começamos A nos reunir Para orar E começamos A nos conectar E no meio Daquela oração Eu liberava A palavra Para elas Eu liberava E elas liberavam A palavra para mim Que hoje Nós estamos vivendo Uma era a boca de Deus Na vida da outra Que nós possamos voltar A nos reunir Para orar Como é gostoso Sentar na sala Da sua amiga Pega um violãozinho De repente uma sabe tocar Nós vamos juntas Adorar a Jesus Eu te garanto Que a presença de Deus Vai descer Naquele lugar Palavras proféticas Palavras pontuais A conexão de Deus Vai fluir Eu vejo muitas Conexões aqui Eu vejo muitas Mulheres Conectoras também Adaptadoras Mulheres que são Multiplicadoras As gigantes Que carregam Longas distâncias De conexões O Senhor Está chamando você Nessa noite Ele está dizendo assim Eu preciso de você Filha Talvez foi por isso Que nós nos dobramos Hoje logo Ele está precisando De conectoras Que se dobram Será que você pode Falar com o seu Deus Agora? Se encaixar Sabe o que está acontecendo Hoje? Uma onda de perdão Vai entrar nessa igreja Hoje Você precisa liberar Sua amiga Você precisa liberar Pessoas que feriram você Que você acreditava Que eram conexões O Senhor vai vir com cura Nessa noite Sobre o seu coração Você vai precisar Liberar pessoas Você já entendeu Que algumas desconexões Vieram de Deus Mas se abra Para o novo Mas se abra para o novo Tchau Tchau Tchau